Olá pessoal, tudo bem? Hoje vai ser uma receitinha de suco detox. É um suco que eu faço, pensa num suco gostoso. É esse suco. Então os ingredientes são esses. Eu vou usar gengibre. Eu coloquei assim, você coloca uma quantidade que você acha que não vai ficar muito forte, tem uns quatro pedacinhos de gengibre. Eu coloco, esse aqui é abacaxi e eu faço assim com abacaxi aqui e eu levo com o congelador e fica assim congelado. Aí quando eu vou usar eu só tiro do saquinho. E vou usar também couve. E o couve eu faço assim pra congelar na geladeira, porque assim você vai ter um couve com mais, com uma durabilidade melhor. Aqui eu tô usando o suco de um limão e eu não couro o suco, deixo assim mesmo. E eu uso pepino. Esse é o pepino japonês, mas pode ser o outro também. E eu uso uvas verdes e eu uso água de coco. Se fosse só pra mim, eu usaria só uma água de coco, mas pra duas porções também que vai ser pro meu marido, então eu vou usar duas águas de coco. E também, gente, porque o suco é maravilhoso, é muito gostoso. Então, a gente acaba tomando uma... Opa! Uma coco... Então, eu vou colocar água de coco. Muito gostoso esse suco. Aí, pra tirar aqui, ó, é fácil, você corta e ó, e já sai. O couve, o gengibre, o pepino, o suco do limão e as uvas verdes. E o abacaxi. Olha como que fica o abacaxi. Aqui deve ter mais ou menos umas duas fatias de abacaxi, mais ou menos. Duas, duas, três fatias, mais ou menos, que eu ponho... Que eu gosto que fica bem no... Então... 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 Eu bato tudo no liquidificador, todos os ingredientes no liquidificador. Então... Ah, bati... Olha só. Olha só... Que suco gostoso. Gostoso. Isso aqui é pro meu marido. Porque ele também tá... Ó, só. Ele também tá tomando suco detox comigo. Agora... Deixa eu ver aqui. Pensa num suco gostoso. É isso. Então é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Bye!